O Neymar tentou de bicicleta e Hulk e Edenilson Tinha que colocá-los nesse momento Aí faz o corte Futebol na Globo, aqui é emoção Pela primeira vez, vamos afinar Cruza! Destrave, mude pra vivo, fibra e vibre com qualidade Aí o Gabriel vai sair agora? Está saindo o Gabriel com a 9 Entrando o Hulk com a 20 Saindo também o Gerson com a 18 A entrada do Edenilson com a 15 Limpou a jogada Neymar se mexendo Chega aí no Daniel, outra vez com o Neymar Voltou mais atrás, Edenilson Aí no Casveríssimo Casveríssimo fez um trabalho maravilhoso Principalmente com o Cuca no Santos Depois foi vendido O Mister fez questão de levar O Benfica Jogador também de primeira linha Subiu a bandeira, não vale mais nada Impedimento está marcado Impedimento do Hulk Subiu a bandeira ali do Alexandre Guzman Nenhuma dúvida, né Paulo? Impedimento claro Já marca no primeiro momento Um clássico Brasil-Uruguai Ai, 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 ai Ficou no cartão amarelo Mais um cartão amarelo Está irritado ali Irritado Lopes com o Neymar O Edenilson chega ali Daniel Al, jogadores experientes Tentam acalmar